10h51, a Rádio Band News FM segue ouvindo os prefeitos eleitos no primeiro turno em cidades da Grande São Paulo. Já entrevistamos os vitoriosos em São Bernardo do Campo e em Osasco. Hoje vamos conversar com o delegado Eduardo Boigues do PP, que vai governar Itacoaquecetuba pela primeira vez. Doutor Eduardo, primeiramente, parabéns pela eleição. 62%, pouquinho mais, né? 62% dos votos válidos. Seja bem-vindo aqui ao Band News São Paulo. O senhor já havia até disputado a prefeitura em 2016, não se elegeu, conseguiu agora mais de 90 mil eleitores. Eu já pergunto para o senhor qual será a sua primeira ação ao assumir a prefeitura no ano que vem. Bom dia. Ivan, bom dia. Bom dia a todos da Band News. Obrigado pela oportunidade. E a oportunidade que Itacoaquecetuba me deu de administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Eu já fui candidato em 2016, nós ficamos em segundo lugar naquela época. E agora sim, a cidade confiou no nosso projeto, no nosso trabalho. E vai ser muito trabalho a partir de 1º de janeiro. Fizemos hoje o primeiro contato ontem, na data de ontem, com o atual prefeito municipal para iniciarmos já o governo de transição. Nós temos poucos dias com atraso das eleições. Nós temos poucos dias para isso. Então, nós começamos já o trabalho de transição. E a primeira coisa é fazer o enxugamento dessa máquina administrativa. O levantamento agora, desde já, dos dados, dessa crise financeira, que não só o país do mundo está passando, mas principalmente está com a Acetuba, com mais de 200 até 300 milhões de dívidas, para que a gente possa fazer essa gestão financeira. Nós vamos trabalhar muito para que a gente entenda dessa crise. E aí sim, através do enxugamento da máquina administrativa, de auditorias dos contratos públicos, para saber exatamente o que está de errado, o que está de ilegal, superfaturado, onde estão os vazamentos, que tanto prejudicam a nossa cidade, o povo aqui de Itapá. E é isso que nós vamos começar com o pé direito e já começando agora, Ivan. Bom, essa transição amigável é sempre muito importante, né? Porque, enfim, para você ter ali, de fato, uma noção de como é que estão as contas e tudo, você está falando aí justamente desse ajuste fiscal de um enxugamento, então é importante mesmo ter esse contato. O senhor é advogado, delegado concursado, está na Polícia Civil desde os 24 anos de idade. A segurança, posso dizer que sempre esteve no seu radar, então, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que a questão da segurança pública é uma questão do Estado, né? Como prefeito, o que o senhor pode fazer para melhorar as condições nesse setor, na cidade de Itapá? Oi, Ivan. São 20 anos no cargo de delegado de Polícia do Governo do Estado de São Paulo. Nós tivemos um trabalho aqui em Itapá, que é maravilhoso, com uma redução de mais de 80% dos assassinatos na cidade, enquanto éramos delegados do setor de homicídios, que nós implantamos aqui. Então, tem uma boa experiência nisso. E, apesar de, no artigo da Constituição Federal, dizer que a segurança pública é dever do Estado, mas se você olhar na parte final desse mesmo artigo, está lá. E responsabilidade de todos. O que você quer dizer isso? Eu, como prefeito municipal, tenho sim a nossa responsabilidade, a nossa parcela responsável pela segurança de todo Itapá, que é setubense. E aí, a gente quer trabalhar de que forma? Em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Hoje, por exemplo, na Polícia Civil, nós vamos ter um convênio junto com o Governo do Estado, para que a gente possa se responsabilizar pela elaboração dos boletins de ocorrência, pela demora desse atendimento que todo mundo aqui reclama na cidade. Então, nós vamos passar sobre a nossa responsabilidade, da Prefeitura Municipal, todo esse atendimento. De que maneira? Através desse convênio, nós vamos ceder cinco oficiais administrativos para cada delegacia de polícia aqui da cidade. Nós vamos fazer igual o guichês de banco. Chegou, pegou a sua senha, lá o cidadão será atendido de 15 a 20 minutos. É isso que nós vamos se responsabilizar. Com a Polícia Militar, também a mesma estrutura, a mesma força política que hoje nós temos junto com o Governo, nós queremos trazer para que a Polícia Militar tenha mais condições de realizar esse patrulhamento preventivo. E nós, da Guarda Civil Municipal, com a implantação do vídeo monitoramento e do gabinete de gestão integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, nós vamos começar a monitorar a cidade e as principais entradas e saídas, porque nós fazemos uma divisa com mais de cinco municípios, com São Paulo, Guarulhos, Arujá, Poá, Mogi das Cruzes, Suzano. Então, isso prejudica muito esse fluxo da criminalidade. E nós queremos atuar dessa forma. Nós vamos também investir na Guarda Municipal, na aquisição, não só de viaturas, mas como também material bérico, material forte, armamento, acessórios, coletes balísticos, para que tenha toda a estrutura para poder fazer esse atendimento preventivamente, para que a criminalidade hoje não evolua mais na cidade da maneira com que está. Mais um assunto aqui que mexe muito com os ouvintes e que é uma... Bom, demanda mais vontade do Governo do Estado, mas acredito que um bom diálogo com a Prefeitura pode mudar, que é a questão das reformas nas estações de trem. Engenheiro Manuel Feio, Aracaré, Linha 12 Safira. O senhor pretende conversar com a CPTM sobre esse assunto? Já tem algum tipo de diálogo? O morador da cidade pode ter alguma perspectiva para isso? Ivan, não tenha dúvida. Essa semana, se não der tempo ainda, já hoje é quinta-feira, mas a semana que vem nós estaremos com o Rodrigo Garcia, nosso vice-governador. Tem tido um diálogo maravilhoso desde as eleições de 2018 para cá conosco, um relacionamento incrível com o Governo do Estado. E nós estamos tratando não só da reforma dessas três estações. Por quê? Porque fizeram a do Jardim Romano, que é a última da Zona Leste de São Paulo, e vieram pular as três de Itacoá. Pularam o Manuel Feio, Itacoacoacetuba e Aracaré. E foram para Poá, Calmon Viana, Suzano, está maravilhoso, uma linda estação, novinha, moderna, com acessibilidade. Coisas que nós não temos, nenhuma das três aqui em Itacoacoacetuba, nós não temos sequer um elevador e também uma escada rolante para os deficientes e vans. Isso prejudica muito o nosso transporte pela linha férrea. E nós também estamos tratando com o Governo do Estado, e agora vai sair já para o semestre do ano que vem, a duplicação da SP56, que é, que liga a cidade de Arujá, pela estrada de São Isabel todinha, a Itacoacetuba, gerando emprego, fluidez do trânsito, segurança viária, e é isso que a gente está tratando. E para também complementar essa parte de transporte, nós estamos trabalhando com o Rodrigo Garcia, também nosso vice-governador, com acesso direto a Eton Senna, sentido a capital. Porque a nossa cidade, Itacoacoacetuba, tem mais de 760 indústrias, mas nós só temos uma única entrada e saída na cidade, que é sentido interior, quando vem para a Eton Senna, pelo lado direito. E todo o nosso parque industrial está onde? Do nosso lado esquerdo da cidade. Então, as empresas estão indo embora pela falta de acessibilidade, desse acesso direto às principais rodovias que não cortam. Então, o transporte, a acessibilidade, a mobilidade urbana terão prioridade no nosso governo, Ivano. Muito bem. Vou terminar, então, essa entrevista. Doutor Eduardo, perguntando sobre pandemia. A gente fez essa pergunta para todos os outros entrevistados também. O senhor pretende conversar com a atual gestão, manter o que está sendo feito, mudar alguma coisa em relação às medidas de confinamento, enfim, escolas. Teremos escolas municipais abertas em Itacoa a partir do dia 1º de janeiro. Como é que o senhor vai lidar com essa questão? Ivan, eu vou ser sincero para você. Eu não vou copiar nada, nem manter nada do plano gestor que eles estão fazendo hoje diante da pandemia. Eles receberam, a atual gestão, R$ 4,7 milhões do governo do estado para uma implantação de um hospital de campanha. E eles não fizeram. Eu não sei nem onde está esse dinheiro. Por quê? Porque depois, para poder fazer o atendimento de maneira reservada de um hospital de campanha, eles utilizaram a única UPA que nós tínhamos aqui na cidade. Ou seja, nós tínhamos o CS 24 Horas e a UPA. Eles pegaram a UPA de Itacoaxetuba, jogaram toda a demanda da UPA para o CS 24 Horas, que já é muito pequeno e não atendia sequer essa outra metade. Ficou lotado, cheio. E aí, entregaram a UPA e toda a saúde pública para uma organização de saúde chamada Santa Casa de Misericórdia de Birigui, envolvida no Fantástico, há uns meses atrás, umas semanas atrás, com escândalo de corrupção na saúde pública em todo o território nacional. Ou seja, se vier uma segunda onda e a gente ora aí por isso, e é para que não venha, porque nós temos uma crise financeira muito grande aqui em Itacoa, para agora nós sozinhos fazermos um hospital de campanha para uma provável segunda onda. Então, como também as escolas, eu não quero expor nenhuma criança, mesmo com anúncio a elas, mas também como corpo docente. Tem muitos professores de uma idade avançada. Falar hoje que vai botar as aulas de maneira normal, isso vai depender dessa segunda onda realmente do coronavírus vir para o Brasil ou não se estabelecer novamente. Então, é muito prematuro a gente dizer isso. Deu um quartizinho, ok? Voltei, Ivan? Estamos te ouvindo. Muito prematuro dizer isso, o senhor falou, foi a última frase. Isso, é muito prematuro dizer isso sobre a volta às aulas agora, e a gente estabelecer esse retorno diante dessa provável segunda onda ou não aqui em Itacoaquecetuba. Nós esperamos que eu vou ter mais um pouco de cautela, um pouco mais de tranquilidade para decidir isso no começo do ano que vem. Muito bem. Conversamos aqui na Band News FM com o doutor Eduardo Boígues, do PP, novo prefeito de Itacoaquecetuba, vai governar a cidade pela primeira vez. Doutor, depois, a gente não tem tempo aqui, mas eu peço que se o senhor puder, de repente nas suas redes sociais, enfim, muitos moradores perguntando sobre alagamento aqui, e aí como é que o senhor vai tratar essa questão também. Muitos ouvintes fizeram essa pergunta, eu não tive tempo de fazê-la por aqui. Agradeço demais a sua presença no Band News São Paulo, te desejo boa sorte aí na sua gestão. Muito obrigado, viu? Obrigado, Ivan, obrigado a todos pela compreensão, pela oportunidade. Valeu.